Salve rapaziada, aqui o Nins dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site, cara, isso daqui é muita grana, editor bota aí na tela quanto isso daí é em reais. E bom rapaziada, tem um motivo pra gente estar com tanta grana aqui no CSGO.net, a gente vai abrir as novas caixinhas que chegaram aqui no site, edição super vilão aqui no CSGO.net, cara. Tem a caixa da Arlequina, a caixa da Era Velenosa, a caixinha do Lex Luthor, a caixinha do Bane e a caixinha do Brian Nike, rapaziada, só caixa top, velho, gostei demais dessas caixinhas aqui no CSGO.net, em especial a caixa da Arlequina, mano, que eu acho uma super vilão muito, muito maneira, rapaziada. Então, vou abrir essas caixinhas aqui no CSGO.net, a da Arlequina é a mais baratinha e a do Brian Nike é a mais cara, rapaziada, a da Arlequina é 79 centavos e a do Brian Nike custa quase 11 dólares, velho. Então, vou abrir essas caixinhas aqui no site e se você quer depositar aqui no site pra abrir as caixas semanais ou qualquer outra caixa aqui no CSGO.net, cara, quando for depositar, utiliza o Ninja 15 que você vai ganhar 25% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça, velho. Pra você depositar, é só clicar aqui no verdinho e aqui você digita Ninja 15, cara. E utilizou o Ninja 15, preenche o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Imperatriz de 200 reais, fechou? E bom, rapaziada, pra depositar por boleto, é só clicar em vias de dois API, opção boleto, digita aqui, ó, Ninja 15 e embaixo bota o valor que você quer, fechou? Desde um dólar até o infinito. Mas eu vou dar uma dica pra vocês, cara. O Ninja 16 vai lançar daqui a alguns dias aqui no CSGO.net. Então, se você já quer depositar aqui no site, espera o Ninja 16, por quê? Se você utilizar o Ninja 16, eu vou mandar uma skin de 9 reais de brinde. Você depositando 1 dólar, 2 dólares, 10, 20, 30, 40 dólares, você vai receber essa WP. É uma WPzinha, rapaziada, muito linda, velho. Muito, muito linda mesmo. Ela custa 9 reais, fechou? E quando o Ninja 16 lançar, eu vou divulgar lá no meu Instagram e vou divulgar aqui nos vídeos também, fechou? Então, já fica ligado aí, rapaziada, pra depositar como Ninja 16 aqui no CSGO.net, fechou? Então, vamos abrir essas caixinhas novas aqui no site, rapaziada. Vamos começar com a Darlequina. Vamos abrir 4 caixinhas. Vamos ver o que que tem, né, rapaziada. Tem faca, tem uma falcha, um Traviolet, rapaziada. Tem 2 agentes. Vamos abrir 4 caixinhas dessa aqui no site. Vai dar 3 dólares. Vamos ver se na primeira já vem lucro pra gente, rapaziada. Vamos ver se essa parada vai ser boa aí. Vamos ver, rapaziada. Será? Aí se passa. É lucraço, velho. Veio 2 revolver, uma MP5. Deu 3,43. Deu lucro porque a gente gastou 3,16. Ou seja, começamos a dar um lucro aqui no CSGO.net. Vamos abrir mais 4, rapaziada. Estamos com 500 dólares, estamos com muita grana. Vou abrir mais 4. Eu acho que vai dar lucro de novo porque essas 5,250 pagam bastante, velho. Deu lucro de novo. 4,72. Já vou partir pra próxima caixa, velho. Bom, rapaziada. Vamos abrir a caixinha agora da Era Venenosa. Essa caixa vai custar 9 dólares pra gente abrir 4. E tem 2 facas nessa caixa. Gostei bastante. Tomara que eu ganhe essa Gut Doppler que eu já vou retirar pra meu inventário. Gosto muito de Gut, velho. Tem bloc partido também. Tem a gente também nessa caixa quase. Mano, eu vi a MAC10 Stalker, rapaziada. Eu vou retirar pra mim. Com certeza, eu deixo essa MAC10 Stalker no meu inventário. Mano, deu 12 dólares, rapaziada. Deu muito bom pra gente. Eu vou abrir mais 4 dessa caixinha aqui no site. Mano, excelente, cara. Eu queria muito uma MAC10zinha nova e conseguir uma MAC10 Stalker, rapaziada. Vamos ver se vem outra pra gente. Será? Não veio, vem uma WP Pata. Pode pagar bastante isso aqui, cara. É, veio tudo 2 dólares. Deu 8. Quase pagou, rapaziada. Vamos partir pra próxima caixa. Carta do Lex Luthor, rapaziada. Vamos abrir 4. Vai dar 18 doleta. Mano, tem a faca nova, rapaziada. Faca Esqueleto, um Knaife. Mano, a Stalker, rapaziada. Eu não sei se eu tiraria pra mim, velho. Uma Fade, eu até eu tiraria. Mas essas skins são muito da hora. Vamos abrir 4 dessa caixinha aqui no site também. E vamos ver se tem alguma skin maneira e nova pra gente, né, velho. Em M9 tem uma Gutsinha. Fomos com a Memoration. Top demais. E gostei dessa SSG Bloodshot, velho. 3 dólares. Deixa no meu inventário também. Deu 25 dólares isso daqui. Mano, tá dando muito louco nessas caixinhas aqui no site. Como eu sempre falo. Eu sempre recomendo as novas caixas aqui no site, velho. Porque elas são muito irregulares e são boas demais, velho. Vamos ver o que que vem agora pra gente. Nossa, podia ficar cara lucrasse. Aí veio uma Glockzinha. 26 dólares. Outro lucro pra gente. Deu 37 agora. Essa caixa aqui tá muito boa, velho. Mano, recomendo demais essa caixa aqui que eu gostei bastante, rapaziada. Será que vem outra skin maneira pra gente? 2 skins são web, mano. 4 1 S. Agora eu não sei se vai dar lucro. Deu 16 dólares. Foi bem regular. Gostamos 18. Tranquilo como um grilo. Mano, são milhaços. Vamos abrir a caixa do BN agora, rapaziada. Vamos abrir 4 também. Caraca, mano. Essa caixa é muito boa, velho. Não tem muitas skins, mas as skins que tem são da hora demais, velho. Então vamos abrir 4 dessa caixinha. Tem uma Hutzma e uma Guts o quê? Uma Guts Blue Steel. Nem mais das duas facas me interessa, velho. Uma Hutzma, uma boa feita, seria excelente. Vai passar. Ai, quase veio a faca, velho. Viu duas headlines pra gente. Uma de 2 de 8 dólares. Deu 35. Gastamos 31, mano. Outro lucro pra gente. Essas caixas tão demais, velho. Tô gostando, rapaziada. Nem que podia vir um agentezinho, né, velho. Ou uma Golden Coy e uma Headline. Interessantíssimo isso aqui. 19, 20. Mano, 100 comentários sobre essas caixas, velho. Tão boas demais. Super recomendo vocês abrirem, rapaziada. Mano, vai passar duas facas. Ai, não vai passar, velho. Uma Golden Coy, 19, 15. Mano, deu 38. Vou abrir até 4 rápidos dessa daqui. Vem um agente pra gente. Knight, Delete, Mr. Muhaik, sei lá, mano. Vou retirar pra mim também, rapaziada. Vou retirar um kitzinho muito top daqui do site. 23 dólares. Não é do lucro pra gente, mas tá tranquilo. Porque as outras compensaram. Agora, vamos abrir a caixa mais cara aqui do site, rapaziada. Vamos abrir 4. Que? Olha essa caixa, velho. Tem uma WP The Price, rapaziada. WP Príncipe, velho. Essa WP, rapaziada, é muito cara, velho. Se não me engano, essa WP tá em volta dos 9, 10 mil reais, velho. 10 mil reais na WP. Sério, rapaziada. 10 mil reais. Tem Poseidon também, que me interessa bastante. Tem Fire Serpent, Azimov. Hudson, Crimson Web. O Casey Harnett, me interessa. Vamos abrir 4, rapaziada. Vamos abrir 4 dessa caixinha aqui no site. O que vem pra gente aqui de lucro tá excelente. Gostei, velho. Vamos ver. Vamos ver uma ponta sem desordem. Vamos ver uma K logo de cara pra gente. Hum, 13 doleta. Deu 39. Gastamos 43. Já quase pagou, velho. Vamos abrir mais 4, velho. Tem uma Casey Harnett, velho. Wow, Alpesmove. Nice, cara. Vai passar e parou. Nice, Alpesmove. 34 dólares. Curti. Deu 63 dólares. Agora compensou até aquela outra abertura que a gente tinha feito, cara. Eu vou gastar 162 dólares nessas caixas novas, velho. Eu ia abrir outras caixinhas, mas não vou abrir não, que essas caixas tão muito boas, velho. Outra Alpesmove. Mano, essas caixas estão demais. 86 dólares, velho. Mano, curti muito, 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 muito. Mano, essas caixas tão excelentes, velho. Mano, eu pensei que ia vir mais de price, velho. Veio o... A gente pra gente veio 6 dólares também, cara. 14 doletos e agora não deu lucro nenhum pra gente. Nas duas vezes que veio a gente pra gente, não deu lucro, cara. Ove a Casey Harnett, velho. Nice. Mano, eu vou tirar tanta coisa que tu tá ligado na internet, velho. Os 58 dólares deu lucro e veio a gente pra gente agora. Então tá tranquilo, velho. Eu tava pensando, pô, se vinha a gente quer dizer que não veio lucro, mas veio lucrozinho agora. Então, meu, o que que vem agora pra gente? Ai, cara, eu pensei que ia passar por uma fire set. 100 dólares, velho. Olha isso aqui, mano. Mano, super recomendo essas caixas, rapaziada. Sério. Sem comentários pra essas caixinhas aqui no site, velho. É a primeira vez que eu tô abrindo e, mano, deu lucro muito bom pra gente, cara. Agora veio pra gente duas famas P.O.C.A. Agora não vai dar lucro, eu tenho certeza que não. Der do Aleta. Vamos ver, rapaziada. No meu inventário, eu vou ter exatamente 627 dólares. Tenho mais 8 dólares aqui. Vou abrir uma caixa do Ben. Não vou abrir uma caixa do Ben não, cara. Eu vou abrir duas caixinhas da Era Venenosa. Deu 7,20. Deu lucro pra gente. E a gente vai finalizar aqui no site, rapaziada, com uns 634 dólares aqui no site. E eu vou solicitar alguns itens pra um inventário. Primeiro eu vou solicitar essa Casey Harnett pra ver se vem com muita azul, fechou? Vou solicitar essa Casey Harnett aqui no site. Vou solicitar um agente pra mim, cara. Vou solicitar aquela MAC10 Stalker também, que eu tinha falado pra vocês. Vou solicitar essa MAC10 Stalker de 9 dólares. Não vou solicitar agente mais não, rapaziada. Depois eu solicito uns agentezinhos aqui. A SSD também não vou solicitar. Vou solicitar só essa MAC10, cara. Eu vou solicitar a Casey Harnett também, fechou, rapaziada? Então já já eu volto aí com as trades lá na Steam, fechou? Bom, rapaziada. Chegou a trade da MAC10 Stalker aqui na minha Steam, velho. Veio uma bem desgastada, rapaziada. Mas lança dessa skin, que é até bem desgastada, ela só perde o brilho. Então com certeza eu vou aceitar essa trade. Ela é realmente 9 dólares, uma bem desgastada, rapaziada. E o que eu vou fazer, velho? Eu vou esperar a Casey Harnett chegar. Já vou aceitar essa trade aqui. Depois eu vou mostrar essa skin dentro do jogo pra vocês. Que essa skin, cara, é linda demais. Bom, rapaziada. Chegou a trade da Casey Harnett aqui pra mim. Também vinha bem desgastada. Tá no precinho também. Vou confirmar esse conteúdo da troca. Provavelmente quando vem bem desgastada, vem até um float maneiro, cara. Vou aceitar essas duas trades, rapaziada. Da MAC10 e da Casey Harnett, rapaziada. Que eu gosto muito de skin Casey Harnett, rapaziada. Vamos dar uma olhada nelas no jogo. Se liga só nas skins. Bom, rapaziada. E essa aqui, a Casey Harnett tá muito linda. Float 0 a 39. Então é um float muito bom, velho. Tá um azul muito interessante aqui na parte de cima, rapaziada. Se fosse mais um pouquinho, até poderia ser um pattern muito maneiro pra uma Casey Harnett. Na frente dela é total gold, cara. Tem um pouquinho de azul aqui e tal. Muito maneiro. Vamos dar uma olhada na MAC10, cara. Essa é a Casey Harnett que a gente viu. Nossa, tá muito interessante mesmo, cara. Essa é a MAC10. Mano, se liga nessa MAC10, rapaziada. Muito, muito linda, cara. Eu não sei porquê, mas um negócio ali escrito Stalker me lembra muito daquele jogo Cyberpunk, velho. Editor, dá um zoomzinho nesse Stalkerzinho pro pessoal dar uma olhada. Ela tá com float 0 a 44. Ela tá com float bom até pra bem desgastada. Gostei bastante, rapaziada. Muito linda essa MAC10. Qual a MAC10 que eu uso atualmente, velho? Eu uso uma AMBA, rapaziada. Agora eu vou usar ela de TR, velho. Muito, muito linda, velho. Então, rapaziada. É isso aí. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo ele junto. Valeu. Fui! Valeu.